E o uso da cloroquina divide opiniões, mas especialistas em saúde, entre eles o OMS, que a Organização Mundial da Saúde e associações médicas são contra o uso do remédio para tratamento de coronavírus. Até um documento foi publicado alertando sobre esse posicionamento. E quem fala com a gente é a Raquel Stutt, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Raquel, seja bem-vinda à Central da Esperança. Qual o principal argumento e com base em que vocês são contra o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Por que as sociedades todas, de especialidades nacionais e internacionais, neste momento, se posicionam contra o uso da cloroquina? Porque não existe nenhum trabalho que mostre que realmente ela é efetiva. um trabalho científico e que a gente fala que seja um trabalho onde você tenha um grupo controle. Por que isso é importante? Porque 80% dos casos da infecção pelo coronavírus são casos simples com evolução muito boa, que ficando em casa com repouso e antitérmico vão muito bem. A pessoa assara. Então, para eu saber que uma medicação vai mudar ou vai abreviar mais esses sintomas, eu preciso ter um grupo de pessoas que tomem algum remédio, seja ele qual for, e um grupo de pessoas que não tomem, para saber se realmente vai ter uma diferença. Até o momento, nós não temos nenhum estudo publicado que abarque, que inclua essas duas situações. Nós temos trabalhos que trataram todo mundo, mil pessoas, tudo, e falam, ah, não, ele foi bom. Tá bom, mas e se eu não tivesse tratado? Podia ser bom também. Então, este é o ponto que se coloca. E o que também preocupa é que não é uma droga, as medicações todas elas, em especial agora que a gente está falando da cloroquina e da hidroxicloroquina, não é uma droga isenta de risco, quer dizer, eu posso ter efeitos indesejáveis, graves, que até podem colocar em risco a vida, com o uso de cloroquina, particularmente se associada com a azitromicina, como está no protocolo neste momento. A gente está falando aí, doutora, dos principais remédios que os países estão falando. Então, agora falando um pouquinho do Remdesivir, que é o medicamento utilizado nos Estados Unidos. Lá eles aprovaram a utilização desse medicamento. O que a gente pode observar sobre essa medicação? Veja, o FDA, quer dizer, a Anvisa dos Estados Unidos aprovou também lá para que ele possa ser conduzido ainda em projeto de pesquisa, né? Porque o que parece é que ele diminui o tempo que a pessoa fica com o vírus. Ele está sendo usado no momento para pacientes que têm necessidade de internação. Então, são casos de moderado a grave e ainda em projeto de pesquisa. Nós ainda não temos uma resposta definitiva. Os estudos iniciais foram muito favoráveis à utilização do Remdesivir. Aqui no Brasil ele não é utilizado ainda, né, doutora? No Brasil, vários centros estão participando de um protocolo internacional que a Organização Mundial de Saúde elegeu ou convidou vários centros. Tem centros brasileiros fazendo parte de um estudo onde você tem cinco opções, vamos dizer assim, de tratamento. Uma dessas opções é o Remdesivir. A gente estava aguardando só que o Ministério da Saúde liberasse a entrada da medicação no Brasil para poder ser usada nestes centros que estão participando de protocolo de pesquisa. Doutora, aqui no Brasil tem também a questão do Anitta. Como que vocês verificam, enxergam o uso desse medicamento também para tratamento da Covid-19? Então, todas essas medicações, e a gente vê que a Anitta é uma medicação que teria até muito risco até se a gente comparar em relação à cloroquina, né, elas são promessas, são esperanças que podem ser úteis. Mas também com a Anitta a gente ainda não tem um estudo que prove. No laboratório ela é efetiva, né, assim como ela também foi efetiva para tratar outros vírus, né, chikungunya, né, hepatite C também se mostrou efetiva no laboratório. A hora que a gente foi usar depois até para hepatite C nos pacientes, viu que ela não tinha efeito nenhum. Então, também temos estudos sendo conduzidos aqui no Brasil também que nos darão a resposta se realmente ela é efetiva ou não. Mas esta resposta que a ciência nos trará será provavelmente daqui uns dois ou três meses, um pouco mais. A gente está falando aí desses principais remédios, essas principais medicações. É bom a gente alertar, né, doutora, que não é só um medicamento que é utilizado no caso da Covid-19. É sempre um conjunto de medicações que são aplicadas ao paciente, cada caso é um caso, até mesmo pelos efeitos colaterais. É bom a gente deixar isso claro, né? Sim, e tudo assim. E a escolha do tratamento a que ele vai ser submetido vai depender da gravidade e do cenário do quadro clínico como um todo, né. O quanto tem de insuficiência respiratória, se ele já fez muita trombose, muito êmbolo ou não, se tem uma infecção bacteriana junto e eu preciso de antibiótico ou não. Quer dizer, tudo isso é analisado paciente por paciente e analisado pela equipe médica. E pegando o gancho, então, dessa situação, como que vocês, todas as associações médicas, defendem o tratamento de um paciente que precisa de atendimento numa unidade de saúde, seja mais grave ou também sintomas mais moderados, o tratamento de coronavírus? Como que vocês agem quando recebem um paciente com sintomas da Covid-19? Inicialmente, você tem que fazer, conversando com o paciente, então, numa avaliação médica, você saber quanto ele tem de sintoma e qual é a gravidade dos sintomas que ele apresenta e a gente, daí, classifica conforme a gravidade dos sintomas, o exame físico e, principalmente, numa triagem até inicial, a oximetria, né, quer ver como que está a oxigenação do sangue, a gente define se é um paciente com um quadro leve, moderado ou grave e soma-se a isso a avaliação se ele pertence a grupo de risco com maior chance de ter uma evolução ruim. Então, somando, baseando, né, com esses dados clínicos do exame físico, oximetria e se ele tem ou não fator de risco, esse paciente será orientado ou para ir para casa e retornar a se piorar ou ele será internado, às vezes, interna só para ver como será a evolução nas próximas horas, às vezes, já interna, porque ele precisa de um suporte de oxigênio, às vezes, ele já precisa, ele já chega muito grave, porque as pessoas estão tendo muita resistência de procurar o serviço médico, muitos estão chegando muito tardiamente e, às vezes, ele já chega, já necessitando de respirador. Doutora, a gente quer agradecer a participação da senhora aqui na Central da Esperança. É muito bom trazer essa informação, deixar claro, né, sobre a utilização desses medicamentos, que muitas vezes a gente generaliza, né, fala isso para que todo mundo pode usar de forma indiscriminada e é muito bom a senhora trazer esse alerta, essa reflexão e de uma maneira tão clara para quem está acompanhando a gente. Muito obrigada. Eu gostaria, posso, vocês têm mais um minutinho? Claro, claro, fique à vontade. Só dois pontos. Um, não existe nenhum remédio milagroso que vá matar o vírus até onde a gente saiba. Então, assim, não é porque eventualmente agora pode ser que esteja disponível a cloroquina e algum médico prescreva que eu não tenho mais risco de ter a doença. Eu tenho risco, sim. A gente sabe que até os pacientes que usam cloroquina pelas doenças reumatológicas também adoeceram e de forma grave alguns deles. Então, os cuidados de distanciamento social, higienização das mãos e o uso de máscara facial para sair de casa continuam sendo obrigatórios e continuarão obrigatórios pelo menos até setembro no nosso meio. E uma outra observação, estamos na campanha da vacinação contra a influência. A gente não tem ainda, infelizmente, a vacina contra o corona, mas nós temos contra a influência. Estamos na época do vírus influenza. Então, todas aquelas pessoas que fazem parte dos grupos que o Ministério da Saúde oferecem a vacina contra a gripe, não deixem de se vacinar. Procurem o posto de saúde para serem vacinados. Doutora, muito obrigada. Uma boa tarde para a senhora e trazendo todos esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigada. E cada vocês uma boa tarde. Boa tarde.